esse é o canal é o Menino Especial e hoje no vídeo do ano todo dia vocês vão aprender o passo a passo dessa tiara que a gente fez no tema Flow pra encerrar essa série de vídeos da festa Flow que teve aqui no canal então se você quer conferir o passo a passo continua assistindo aí então como eu falei na Anaíntes a gente vai aprender hoje o passo a passo dessa tiarinha do tema Flow que foi uma das lembranças que as meninas receberam na face da Dani foi uma ideia que a Dani viu na internet gostou e aí eu fiz pra ela eu comprei as tiaras lá no Mercado Livre no link que eu sempre já comprei tiaras pra fazer na Vitória no passado então eu já conheço a vendedora vou deixar o link da vendedora que eu comprei aqui na descrição do vídeo porque eu gosto bastante dos materiais dela são bem feitinhas, elas já vêm encapadas as tiaras e tem de várias cores, você pode escolher até 3 cores por pedido e eu gosto bastante do material dela e o preço dela eu acho bom também, então vou deixar o link aqui na descrição e pra quem é aqui da Baixada Santista que nem eu, ela é de Santos então vou deixar também o Whatsapp pra quem é aqui da região pra entrar em contato, tá? super recomendo ela, super atenciosa manda certinho as coisas e se você tiver algum problema conversar com ela resolve, muito legal recomendo bastante então eu comprei as tiaras do Mercado Livre e os detalhes foram feitos com feltro tá? a cor da tiara é azul frozen do anúncio que eu comprei vocês vão ver lá, tem várias cores essa cor aqui da tiara ela tá lá no anúncio como azul frozen, tá? aí eu comprei esse feltro porque ele é um pouco mais escuro que a tiara pra destacar comprei esse feltro me venderam como azul bebê eu não acho que seja um azul bebê me venderam como azul bebê o meio a gente optou pra fazer no branco porque a gente fez o teste com outro tom de azul achei que o branco destacou mais ficou mais bonitinho e decoramos com chatons brancos que são cores e as cores do tema do frozen, né? então é bem facinho de fazer essa minha tiara, esse molde eu meio que desenhei ele porque eu queria um molde e aí eu não achei exatamente o molde que eu queria eu peguei dois moldes que eu achei na internet meio que juntei os dois e desenhei o meu então esse molde que eu usei eu vou deixar lá na fanpage pra vocês com as medidas certinhas pra vocês pegarem e fazerem igualzinha a essa e vou deixar na descrição também alguns links de outros moldes que eu achei na internet que não são exatamente iguais a esse mas que vocês podem querer também pra usar, tá? então fica aí com o passo a passo daqui a pouco eu volto o nosso passo a passo a gente vai precisar da tiara como eu falei na introdução vou deixar o link da vendedora que eu comprei na descrição pra quem quiser comprar com ela esse tom aqui que eu comprei na minha vendedora que eu sempre compro no mercado livre ela vende como azul frozen, tá? eu comprei lá com ela o feltro num tom de azul também eu comprei esse azul porque foi o mais próximo que eu achei eu queria um pouco mais escuro que a tiara pra dar destaque mas eu não queria também muito mais escuro era os que tinham disponíveis lá na loja que eu fui comprar esse era o que chegava mais próximo esse aqui a vendedora me vendeu como azul bebê mas eu não acredito que seja bebê, né? mas a vendedora da loja me vendeu o feltro como azul bebê tá? e a gente vai precisar do feltro branco também pra poder fazer o detalhezinho do meio eu testei com o azul mais claro e o azul mais escuro e tal achei que com o branco deu destaque maior mas até a ideia da Dani usar o branco e achei que deu destaque maior ficou mais bonito, tá? eu comprei meio metro de feltro azul deu pra fazer as 20 tiaras que a gente fez aí a gente vai passar o molde pro feltro e vai recortar vai ficar assim tá? a gente vai precisar também de chatons ou strass ou pérolas que é pra colocar nos detalhes fazer os detalhes na decoração a cola quente que tá ali esquentando e a tesoura vamos começar? então a gente começa aqui com a tiara a gente vai colar primeiro essa parte que é a parte maior né? do molde então a parte que você riscou você deixa pelo avesso você deixa pra trás e aí você posiciona a tiara aqui no meio pra você ver certinho como você vai colar tá? primeiro você faz esse testezinho pra não ter perigo de colar errado nem nada tá? então a gente meio que posicionou aqui já aí vai vir com a cola quente quanto mais quente ela tiver melhor porque aí já cola rapidinho e não fica aqueles grumos porque a cola quente quando ela não tá quente ela faz uns grumos né? porque ela seca rápido e aí você passa cola na tiara passa cola aqui no meio do feltro e vai fazer a dama que é pra colar ele na tiara primeiro então a gente colou ali na tiara já, tá vendo? tá colado essa parte aqui de baixo e aí a gente vem colando as pontas então a gente cola bem coladinho tem bastante colinha tá? bastante cola em todos os espaços pra não ficar abrindo nem saindo do lugar aí a gente vai olhar se tem alguma rebarbinha tá vendo? às vezes fica assim umas rebarbinhas aí você acerta com a tesoura essas rebarbinhas que ficam então a gente aceitou todas as rebarbinhas né? colou de novo que ficou talvez tenha aberto na hora que a gente cortou as rebarbinhas aí agora a gente vai posicionar a nossa coroa aqui no meio então primeiro a gente vem aqui pra ver certinho onde vai colar eu sempre gosto de posicionar primeiro pra ver aonde vai colar pra não ter perigo de colar tudo tá? então eu posicionei aqui vai ser aqui que eu vou colar ela e aí eu venho com a cola primeiro eu vou colar a base igual eu fiz com a outra depois eu venho colando as pontinhas foi a forma que eu achei pra dar o melhor acabamento ficar o acabamento mais bonitinho da coroa tá? vai ficar aquele monte de cola aparecendo então eu colei aqui a base a gente vai virar aqui aí vai vir colando ponta por ponta a gente tira os fiapinhos de cola quente que a cola quente infelizmente cria muito fiapinho tira todos então tá aqui ó a nossa coroa pra decorar eu vou usar os chatons então eu vou colar um chatom em cada uma dessas pontinhas aqui e um aqui no centro lá na Zadane eu colei com cola de silicone mas você pode colar com a cola quente também tá? eu colei lá com cola de silicone quanto que a cola quente tinha acabado e a gente ia comprar mais mas a cola quente também dá certo só tomar cuidado pra não colocar muita cola pra não ficar aquele melequeiro de cola na tiara tá? então eu dei um pouquinho a cola só pra segurar o chatom mesmo e a gente vem limpando né? tira os fiapinhos de cola porque a cola quente infelizmente é anti-tube de fiapo mas aí é só tirar os fiapinhos de cola fica tudo certo e tá prontando essa tiarinha facinho né? virou aí como é facinho de fazer? muito legal então eu gastei meio metro de feltro pra fazer 20 tiarinhas que foi a quantidade que a gente fez pra festa da Dan tá? meio metro de feltro azul o feltro branco eu usei um pedacinho acho que é 45 por 70 da sua boca tá? pra fazer esse detalhe aqui do meu mas o branco o azul eu comprei meio metro pra fazer todas as tiarinhas sobrou um pouquinho ainda tá? mas deu 20 tiarinhas meio metro de feltro aí como eu já falei o link do vendedor da tiara tá aqui na descrição caso queira comprar o mesmo que eu comprei tá? e qualquer dúvida deixa aí nos comentários então esse foi o último vídeo da série de vídeos do fose que a gente fez amanhã a gente volta com mais ano todo dia porque tá acabando só tem mais dois dias dando todo dia e aí em março a gente volta pra programação normal do canal tá bom? beijo pra vocês até amanhã tchau 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 tchau